Em Patins, terminada a época que sorriu ao futebol do Porto, pela conquista da taça de campeonato, o hockey mantém-se, contudo, em plena atividade, porque vêm aí os terceiros jogos mundiais a realizar em Carsecoa, na República Federal da Alemanha, uma prova de cuja primeira edição, em 81, Portugal saiu vencedor. A repetir o êxito e adquirir a rodagem necessária para outros e mais altos voos é o objetivo do selecionado nacional, que no Pavilhão da Luz tem vindo a cumprir o rigoroso plano de treinos. No Pavilhão da Luz, esta tarde, mais um treino dos 10 autistas que integram a seleção portuguesa que participará nos Jogos Mundiais a realizar na RFA. Dois guarda-redes, Franklin, do Futebol Clube de Porto, José Carlos, do Benfica. Defesas médios, alves e realista do Futebol Clube de Porto. Paulo Almeida e João Carlos, do Benfica. Avançados, Ditoru e Tom Neves, do Futebol Clube de Porto. Luís Ferreira, do Benfica. E Luís Nunes, que joga em Itália, no Novaro. De fora e por lesão, ficou Pedro Trindade. Selecionador, treinador, é Carlos Dantas e José Carlos Massas, o adjunto para a condição física. Um homem que admite não ser a melhor, a condição física destes 10 jogadores. Lerun derece, treinador, treinador. Tribunando do Futebol Clube de Porto. Rússi, treinador, 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 treinadorita, powerful energia. Assim bottle, Wave Dantas, trindade, beijo na base de edadum ça.